Toro, conta um pouquinho da sua carreira, você falou que só se arrepende de não ter começado antes, né? Eu tenho pouco tempo de carreira, eu tenho um ano e meio, eu comecei assim, eu já venho assim, eu trabalhei como modelo, depois aqui em São Paulo eu trabalhei como vendedor em algumas grifes de luxo, então tinha aquela vida, sabe, tinha que ser certinho e tudo, mas eu nunca fui disso, balada afrontava mesmo de virar notícia. E aí depois eu saí do meio do mercado de varejo de luxo, meio que de surpresa, e eu falei, o que eu vou fazer? E na época eu namorava de Trisal, eu não disse assim, pega um pote de creme e vai fazer a massagem, eu falei, massagem, massagem, vai fazer aquela massagem, eu falei, tá, eu vou. E aí eu fui descobrindo que é muito rentável, fui descobrindo que é algo que eu gosto, que lida com pessoas, tudo, e às vezes a gente, tem muito cliente que contrata, às vezes não é só pra sexo, muitas vezes é pra conversar, a gente acaba virando psicólogo, e eu, bateu papo é comigo mesmo, né? E aí a coisa foi evoluindo, e aí depois eu conheci agora os meninos meus, os meus maridos, e o Léo já fazia algumas coisas assim, mas fazia só amador. Aí, ele estimulou? Me deu outro empurrãozinho que faltava, eu falei, vamos. Aí como eu falei, teve muita gente que julgou, falou, eu falei, olha gente, eu tô seguindo o que eu queria. E começou a dar certo, já no meu segundo pro terceiro mês, a gente tava construindo Olifãs, aí veio uma produtora de Las Vegas, me chamou pelo Twitter, eu fiquei assim, eu falei, não, será que isso é de verdade? Eu falei, não, na minha cabeça eu falei, eu vou ter que ralar uns dois anos aqui dentro do Brasil pra poder começar a ter visibilidade lá fora. Não, eu fui pra, eles vieram pra cá pra gravar comigo, depois me levaram pro México e pra Las Vegas pra gravar. Você chegou, então, viajar pra gravar fora. Aí depois disso, uma outra, eu nem sabia, veio um outro ator também, que eu sou fã pra caramba, que também tem uma produtora que é do mesmo grupo. Aí eu, sem querer querendo, gravei pra ele, quando eu ouvi, falei, gente, nossa, caramba! Quando eu vi no contato, eu falei, nossa, eu não acredito que eu já entrego essa. Aí começou a estourar, aí começou a ir, dá certo. Agora, tipo, a Grey B. Owens me convidou pra, em abril, tá lá em Madrid assistir pra participar da premiação do Pornô. Nossa, tá concorrendo? Então, eu não sei, tá na votação, mas assim, só de tá lá, e é uma ponta visibilidade, uma visibilidade do Pornô da Europa, eu falei, caramba, olha como é que eu sou. Que bacana! Eu gosto quando eu vejo vocês lá fora, porque vocês estão representando o Brasil, né? E uma coisa que é bem legal, o mercado do Pornô brasileiro, assim, é o melhor, tá sendo o mais procurado no mundo. Ah, é? Porque aqui no Brasil, você tem o loiro, o ruivo, o negro, o moreno, você tem o asiático, então assim, as produtoras e até os atores que fazem tours, assim, não precisam em determinado país pra gravar com aquele biotipo de pessoas, você tem todos. Aqui toda a diversidade, tá aqui, né? Tá diversa, então assim, tá sendo rentável pra eles também, e pra gente tá sendo ótimo, porque agora decolou. É isso, eu acho muito bacana valorizar o artista Pornô, porque precisa disso, né? E eu vejo mais gostoso, porque as pessoas estão usando o nome próprio, com orgulho do que fazem. Eu sei que a sua família também sabe do que você, né? Muito engraçado, eu contando pra minha mãe, pra minha avó. A sua avó também sabe. Ah, meu, como que foi? Primeiro foi pra mãe. Foi pra minha mãe, aí eu comecei a ser, eu comecei uns meses atrás, e falei, mãe, me convidaram pra posar a nu. Aí ela, vai dar dinheiro? Eu falei, não, não, não. Tá, então faz. Aí tá, beleza. Aí eu comecei a fazer, postar um monte de coisa, só que minha mãe não me acompanha nas redes sociais, mas minha madrinha me acompanha. Aí eu olhei assim, tudo ela, minha madrinha curtia. Minha madrinha curtia, eu falei, tá, deixa eu conversar com a minha mãe. Aí era pra conversar pessoalmente, eu fui na videochamada, eu tava conversando com ela, falei, mãe, vai demorar pra eu ir aí? Eu preciso te falar uma coisa, ela falou, eu falei, eu tô fazendo filme por não. Ela imaginei, foi, lógico que você imaginei. Falei, metade da família já sabe esse gel, olha lá, vocês já não te mostraram, né? Aí ela, mas, você vai assinar, eu falei, inclusive já tomei a segunda dose. Aí ela falou, foi bem recente que ela ficou sauvendo. O quê? Tem uns quatro meses lá. Mas assim, ela sempre foi de boa. E aí minha avó, acho que foi também agora, um pouco depois, aí eu tava lá sentado com ela, conversando, falei, ó, ó, se não te falaram, eu vou falar agora, porque a senhora vai descobrir, tô fazendo um filme de sexo com o homem. Não é? Ela falou assim, ó, quando eu era nova, eu era amiga de puta. Eu falei, tá bom, então. Ela falou assim, então, esse universo sempre perseguiu. Tá em casa, ótimo. Tá bom, fechou. E passando a diferença, né, ter o apoio da família, né? Faz, porque eu tenho, eu vejo atores assim, que a família não fala com eles, tudo, mas assim, teve um que eu vi, assim, a hora que ele começou a ganhar de visibilidade, começou a ver dentro, aí a família volta. Aí é foda, mas família é família, cada um tem uma história inteira, né? Pois é. Vamos falar um pouquinho das cenas que você fez, o que você faz, porque eu sei que ele tá gravando, gravou ontem com o Rico? Foi com o Rico e com o Miguel Baiano. Vai ter gravação hoje, acabando aqui? Tem mais uma. Ah, beleza, o menino não para. E vai aqui a surpresa, que é o Léo que arrumou, aí eu não lembro que é o menino, aí eu mandei agora, o que é mesmo, rapaz, que ele vai gravar? Eu falei, você vai chegar em casa e vai ser surpresa. Eita. Já aconteceu comigo a minha segunda cena profissional na vida, eu fico mal nervoso, aí o produtor, o cara abriu a porta, quando eu vi o ator, eu falei, não, não, pô. Foi bom? Não, eu não tinha afinidade nenhuma pra ele, eu não ia acabar. Aí eu respirei fundo, aí ele percebeu, eu falei assim, eu respirei fundo, eu falei, é que eu tenho um probleminha com essa pessoa. Ele falou, mas relaxa, eu vou ser ator, eu vou ser ator. Aí eu respirei fundo, eu vou se afindar cinco minutos, respirei, fui lá no Bahia, então, que todo mundo fala que não, mas a gente toma um azulzinho. Tomei um azulzinho, eu falei assim, vai e seja ator. E faz o teu trabalho. Aí eu falei, inclusive, até hoje, eu falei, caramba, eu vejo a cena, até eu acredito que eu tava com a cena. Hoje em dia a gente se dá bem, né? Hoje em dia a gente se dá bem, mas a gente não se batia nem um pouco. Amanhã, na festa de sábado, quem vai estar com você é o Fito Torres. É a primeira vez que ele tá vindo fazer um show, mas ele já tem, uma história toda no Twitter, isso é bom, uma pessoa nova, você gosta? Eu gosto, eu gosto porque, inclusive, eu tô sempre conhecendo atores novos, assim, muitos aparecem no Twitter, assim, pedindo pra gravar, eu falei, não, se estiver aqui por São Paulo, pode vir, vamos lá, vamos gravar. Tem alguns, o Caio Fernandes, por exemplo, foi assim, hoje em dia ele é um dos meus grandes amigos. Ele chegou aqui em São Paulo, todo com vergonha e tal, e eu fui dando todas as dicas pra ele, assim, e hoje ele tá estourando. Eu falei, amor, orgulho aí. Eita! É orgulhinho, seguindo certinho. Você tá abrindo a porta aí pros meninos, né, que tão chegando. É porque não adianta você ser egoísta, porque ninguém fica no topo, e nesse meio não existe o ator que vai estar no topo supremo. E assim, cada um é cada um. Então, assim, como eu falei, cada um tem um biotipo. Então, tem o público que não gosta de mim, tem o público que gosta. Como assim, tem o público que gosta do outro, do outro que é asiático, assim. Então, assim, tendo consciência disso e não sendo egoísta, tem lugar pra todo mundo. Tem gosto pra tudo e vão ser felizes, né? Eu tive vendo uma cena sua, que eu acho que é uma referência aqui do pornô do Brasil, porque ele fez a própria carreira dele, é o Marcos Goiano, né, que você chegou a gravar com ele. E o Marcos, eu tenho o maior orgulho, assim, porque ele é um cara que, antes dessa coisa de Olicant, ele já começava... Nossa, o que eu ouço falar do Marcos Goiano há anos. Ele já dava a vida pra isso que hoje todo mundo tá dando, né? E eu tô adorando essa coisa do Olicant. Cada um pega a sua câmera, vai fazer, vai, né? É porque, assim, antes, principalmente algumas produtoras, não vão citar não, lá fora, elas judiavam do ator. Você tinha que ser, literalmente, uma máquina. Eu já ouvia falar, algumas que você chegava lá, e o pessoal fica em cima, assim, e assim, é sexo, sob pressão não vai funcionar. E aí, hoje em dia, essas produtoras perderam força. Tipo, eu dei a sorte das que eu trabalho, é muito de boa, gente. Tipo, tá curtindo mesmo. Aí, quando vê que a gente tá cansado, é cinco minutos, aí a gente para, tudo. Mas, assim, é legal porque a gente pode fazer o nosso mesmo. Então, porque, assim, as produtoras, elas gravam de temporada. Sim. Então, você tem aquelas duas temporadas por ano, que você ganha aquela grana, e depois você tem que esperar a próxima. E o Olifant, não. O Olifant, assim, é aquele nosso trabalho mensal. Que sempre, que tá rendendo todo mês, cada 15 dias. E dá mais liberdade às nossas ideias. Eu tô bolando uma cena aí que vai ser bem produzida, tipo, Verdade Secreta. Ah, é? Um tria sonoro e tudo. Na produção toda, para o Olifant. Para o Olifant. Que bacana. É bom, né? Que não é só ganhar o dinheiro, mas também fazer um trabalho com qualidade. Sim, e o legal é que, assim, eu tô do lado de cada câmera, das câmeras. Mas, assim, filmando para os amigos, marido e tal, eu já tô aprendendo técnica de iluminação, de foco, disso, daquilo. Bom, aprendi a editar vídeos. É chato, mano. Eu que dica. Aí, eu tô, hoje mesmo, tava lá olhando equipamento, comprando papel, comprando luz, comprando as coisas. Eu fiquei, caramba, a gente diria. Pois é. De um lado pro outro da câmera e mais. É, essa coisa de edição, a gente perde um tempo danado. Por isso, para esse ano aqui no Papo Mix, em breve vocês vão ver novidade. A gente tá inventando um podcast, uma coisa ao vivo, já pára, já grava, já põe, interage com o público, que é o mais gostoso, né? A pessoa do outro lado. Apesar que todo mundo que vem interagir aqui no Papo Mix quer ver o cara sem roupa. Então, se você quer ver o Toro sem roupa, vem aqui para a Hot House nesse sábado. Vamos aí. Toro, então, ó, eu tenho tanta coisa de perguntar, mas vamos combinar. Depois de você voltar para a gente fazer uma entrevista maior, contar um pouquinho dos relacionamentos, porque eu sei que é uma coisa que pega, não só pega, mas que incentiva e estimula as pessoas a serem felizes, né? E existe mesmo muita curiosidade. É legal aproveitar o canal de vocês para dar vazão. É muito difícil. Vindo conversar, falei, ai, gente, eu não consigo responder todo mundo. Mas eu tenho. Então, gente, vamos combinar. Depois do show dele, ele volta aqui para a gente bater um papo com mais tempo, poder falar um pouquinho, também falar de como foi o show, porque eu quero vir aqui, quero cobrir os bastidores, mostrar tudo o que aconteceu para as pessoas de casa. Eu tenho soadinho, só de toalha. Que delícia. Então, gente, reforçando mais uma vez, peça por nós estar nesse sábado aqui na Hot House. A gente está aqui na rua Nestor Pestana, número 27. Fica aqui a próxima Praça Roosevelt, próxima à Rua da Consolação, próxima ao Metrô República ou em Angabaú. Então, é muito fácil de chegar. Tem uma lista de desconto rolando aí. É só entrar em contato aí pelo WhatsApp, que vocês estão vendo na tela. A partir das 9 horas, a gente já está com a programação rolando. 10 horas tem Gogodense, tem o Marlon Salles junto com o Lucas, Lucas Alves, e depois tem os meninos interativos e o Toro, junto com o Fito aí, fazendo aquele show de sexo ao vivo, interativo, para a galera curtir, né? Bora lá, espera todo mundo, né? Tchau, 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 tchau.